Hoje à tarde, o ministro da Saúde deu uma entrevista coletiva à imprensa. Queiroga disse que a decisão de restringir a vacinação de adolescentes apenas aos grupos prioritários tem relação com a falta de evidências científicas consolidadas sobre o benefício da imunização para este grupo. Ele ainda criticou a vacinação antecipada por estados e municípios e disse que limitou o público adolescente por cautela com eventos adversos. A gente tem até um trecho dessa entrevista. Vamos ver? Tem Pfizer? Tem Pfizer. O que aconteceu? Estados e municípios iniciaram essas vacinas antes, até no mês de agosto. A vacina que era para começar ontem, nos adolescentes acima de 12 anos, sabe quantos já têm vacinado no Brasil? Quase 3 milhões e 500 mil adolescentes. Como é que nós conseguimos coordenar uma campanha nacional de imunização dessa forma? E além da Pfizer, outras vacinas sendo aplicadas. Então, desses 3 milhões e 500 mil indivíduos adolescentes que receberam vacinas de maneira intempestiva, porque o PNI disse que era a partir de ontem, cerca de 3 mil apresentaram eventos adversos. Bom, 3 milhões e 500 mil, não é? Não, 1.500, desculpa. 1.500 apresentaram eventos adversos. Então, num contexto de 3 milhões e 500 mil, não é um número grande. Mas, nós temos que ficar atentos.